24 horas dentro do carro. Eu chamei uma pessoa que vocês conhecem aí muito pra poder fazer esse desafio comigo. Que eu não ia fazer esse desafio sozinho, né? Oi, gente! Véi, se vocês gostarem desse tipo de desafio, já dão em ter outros desafios de 4 horas pra gente fazer também, né? 24 horas dentro de não sei o que. Vai chegar o frio, vamos ter que dormir dentro do carro. Traga umas besteiras com pra chocolate salgadinho. É... Rio frio, salgadinho. Salgadinho, é frio. Então vamos lá, gente. Eu vou aqui arrumar minha bolsa, que eu não sei o que que eu vou levar. Acho que eu vou levar... O que que eu levo mesmo? O que que tá pensando em levar, mano? Blusa de frio. Não é de blusa de frio? Blusa de frio, ixi. Mano, eu vou arrumar bem aqui as coisas que a gente vai levar. Tá aqui o travesseiro, deixa eu ver o quê. Vamos levar lençol também, né? Porque vai dar frio de noite. Vai dar frio, eu sei que vai. Vou levar mais um travesseiro reserva. Aqui parece uma pedra esse travesseiro. Parece uma pedra, mano. O que tu colocou aqui dentro foi tijolo, foi, mano? Ai, ropa, pô, pô. Colocou tijolo aqui dentro desses travesseiros. Blusa de frio, blusa de frio. Não, eu tô achando a blusa de frio. Vai ser essa? Que bonita. Eu não tenho blusa de frio, vou ter que confiar nesse lá. É só a bolsinha aqui. Mano, eu vou levar essa minha bolsa. Aqui tem alguns bagulho. Tem a lanterninha também, porque, mano, como a gente afastar a noite... Isso, mano. Quando chega, ela já até sabe. É, 24 horas, tem muita coisa pra gente fazer. Então ela não pode sair dentro do carro. Então ela pode sair dentro do carro, hein? Não pode sair dentro do carro. Não pode sair dentro do carro. Pra levar a escova, mano? Pra quê, velho? Qual é a necessidade de levar uma escova dentro do carro? Pra continuar a cabelo, ó. Tu não quer contar igual uma bruxa, né, de manhã? Ah, cara, assim... Vai ficar aí tomando de conta da casa, viu, filho da mãe? E esse aqui é o barulho que eu tô levando. Vou levar isso aqui. Já roubei da Jane, enfim. Roubei isso dela. Momento carentice ali, ó. Meu Deus do céu, velho. Tu vai matar o cachorro desse jeito, mano. Defenda essa escada aqui e papapapapa. Corre, caralho, corre, 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 corre. Pra que correr, mano? Pra que correr? Eu já ia dizer, caralho, mano. Esqueci a chave lá dentro da tua casa. Não é possível. Se eu tivesse esquecido, eu ia buscar sozinho. Essa aqui vai ser a nossa casa. Olha, deve estar só o quente aí dentro, com encoberta. O sol batendo no carro já tem horas aqui. Imagina, passar 24 horas aqui dentro, mano. E agora, mano, a gente tá indo lá no comércio. Comprar algumas besteirinhas pra gente poder sobreviver essas 24 horas aí, né, mano? Vamos ver o que nós vamos comprar aqui. Aqui tem muita coisa. Esta aqui é o tanto de besteira. Um dia comendo besteira por 24 horas. A gente chegou aqui pra comprar um salgadinho dela, desta bonita. Só que aí não tem, mano. E o salgadinho aqui é muito caro, velho. Tem que ser do licão, se não for do micão. É, porque o tanto de tempo que a gente vai passar, né, tem que ser um salgadinho que dê pra bastante tempo. Meu rim! 23 reais. 23, meu rim! Tá, o que temos até agora é o Oreo, né? O Oreo e o chocolate. O Oreo e o chocolate. E já foi meu rim já, ó. Vai ter que fazer um empréstimo pra pagar isso aí. Que duro! E é isso, mano. Vamos atrás logo do Micos lá, né? Vai atrás do salgadinho de micão. Porque aqui não tem. É uma palhaçada isso aqui. É bom para. Vamos ver a besteira, mano. Tem um salgadinho de micão. Que p*** é essa aí, mano? Que dança é essa aí, mano? Deu-me livre. Mata de vergonha. Testeirinha nível formiga comprado. Um micão, acha ou não achar? Vamos achar um micão agora, mano. Demorou, reclamou, reclamou, demorou. E vai acabar levando chitos. Não teve micos. Não teve micos. Aí vai levar chitos. E já compramos tudo. Refri, salgadinho, todas as besteiras. A gente vai entrar e não vai mais poder sair, mano. E o que a gente tem é isso, então, mano. Não seja o que Deus quiser. Mano, tu tem ideia o tanto de vez que a gente vai ficar trocando de banco, porque a bunda vai doer, tanto fica sentado, mano. Só para avisar que você não está lá atrás. Só para... Olha aí, mano. O calor está tão grande aqui que derreteu, velho. Derreteu todinho o chocolate. Mas é bom o chocolate derretido. E ela já vai comer, porque ela é dessas e não daqueles. Eu sou o meu sonho. Deu-me livre, mano. Olha. Tu é esfomeada mesmo, hein. Come logo aí, então. Quer um? Eu não. Vou comer ainda não. Mas daqui a pouco eu como. Eita. Tá bom. Toda suja, mano. Não, o seu carro, velho. Estou sujando todinha. Tu vai me ajudar a lavar para sempre. Amanhã, né? Amanhã me ajuda a lavar o carro. Mas é que é nosso de cheiro, para sempre. Onde é que a gente vai agora, mano? Vamos para uma sombra, porque aqui está um calor da desgrana. O almoço vai ser o chocolate. E a janta. A janta a gente vê se a gente compra uma pizza, né, mano? Vamos rachar uma pizza? Então, fechou. Vamos rachar uma pizza violenta. E está começando. Eita, o carro piscou aqui para sempre, para colocar o cinto. Pronto, coloquei o cinto. Não sou obrigada. Não sou obrigada. Mal começou o desafio. O café da manhã dela já foi o sonho. Agora é o chocolate. Mano, quando chegar amanhã, que amanhecer, já não tem mais nada para comer. Já tem que comer capim. É isso, velho. Deixa endurecer, mano. Não vai endurecer. Vai, mano. De noite. De noite vai ficar frio. Não vai. Vai ficar normal. Desgraça! Eu estou falando para ela que de noite, quando ficar bem friozinha, aquela neblina, de madrugada, o negócio vai endurecer, porque vai ter frio, né? Aí vai endurecer o chocolate. É porque agora está o sol trincando. Olha esse sol, mano. Olha essa luz. Eita, desgraça, mano. Enfia essa moda no seu rosto. Carolina, Carolina. Carolina, Carolina. Já vai, exorcista. Mano, a gente, toda vez que a gente vai gravar, tem essa mania de ficar quase... Mano, o que a gente vai fazer, mano? É 24 horas dentro do carro. O que a gente vai fazer? Comer, mano. Tem o que comer. Tá, vamos ficar nessa sombra. Comprou, foi um fine. Vamos ficar nessa... Pior, né? Mas será que tem algum comércio que eles atendem? Olha, se tiver algum comércio... Nossa, parece que eles vão vir até nós. E atender nós. E me dá um fine aí, por favor. Fica. Ah, mano, ele quer dinheiro e nós quer fine. É justo. Ele quer dinheiro? Quer e nós quer fine. Então pronto. Não é justo. Vamos procurar uma sombra pra gente ficar de boa. A gente não sabe onde que a gente deixa... A gente não sabe, né? Não sabe. Vou ficar pra sempre aqui pensando na vida. Não me do nada. 24 horas sem fazer nada. O que a gente faz? Come, velho. A gente falei. Tem salgadinho. Vamos comer salgadinho logo. Vamos comer salgadinho. Ela vai passar 24 horas tirando foto e só vai salvar duas fotos. Nem duas não sabe nem uma. Ó. Uma hora já sem fazer nada. Vamos fazer vários de nada, né? Vamos lá no ônibus abandonado. Vamos lá. Então vamos pelo menos dar uma volta, né? Um rolezinho. Enrolar. É, a gente tá só num lugar parado. Enrolar. Sem olhar pra nada. Olhar pra cara desse menino ré. Menino, velho? Menino ré. Gente, eu tô... Tô tão preguiça mesmo. Agora vamos lá no ônibus. Eita, coxa. O que foi isso? Visagem, mano. Ônibus abandonado é sinal de visagem. Gente, tá um arco-íris tão bonito que vocês não tem noção. Mostra, eu mostrei pra eles na foto. Vou ter que virar. Gente, olha esse arco-íris. Que lindo, gente. Olha os caras arrumando. Os caras tudo abandonados aí. Eita, filmam, filmam os caras. Vixe, Maria. Tá, poxa. Não sabia que tinha carro aí no meio dos matos, não? E agora a gente vai enrolar aqui. Pra sempre. Na frente do ônibus abandonado. E tem a polícia bem ali, mano. Se liga. Ó, mano. Se liga. Bem ali é a polícia civil. E a gente tá segura aqui, né, mano? Que tem a polícia civil ali. Segura e os fantasma que a mancha ficou por causa desse ônibus. Ah, o máximo que o fantasma pode fazer é fazer a gente correr. Igual um desesperado, se quebrando. Morrer, nós não morrem. Mano, vou desligar o carro e vamos ficar aqui, mano. Fazendo vários nada. Vamos comer? A gente tem 24 horas pra fazer alguma coisa. Vamos brincar de... Eu nunca. Pronto, vamos lançar o eu nunca. Eu nunca. Aí bebe refrigerante. Como é que brincar? É tipo, eu nunca dei PT. Aí, se tu deu PT, tu bebe um gole. Mas como assim, dá PT em festas? Dá PT, tipo, beber até apagar de vez e ser carregada pelos teus amigos. Entendeu? Esse é um PT. Você já fez isso? Não. Eu tô falando que se... Eu falo eu nunca. Aí se tu já fez... Aí eu sei. Eu nunca fui carregada. Já? Começa, começa com eu nunca. Eu nunca mijei na cama. Mijei até hoje na cama. Tu mijei até hoje? Mijona, mano. Não, se eu sonhar com... Se eu tô em piscina, ou se eu sonhar que eu tô bebendo água, eu mijo na cama. É? Esse ano eu não mijei ainda. Não mijou? Não. Ó, começou em 2023, ainda não mijou. Tá, vamos lá. Lança o Eu Nunca, mais aleatório da tua vida. Eu nunca caguei na roupa. Pô... É? Tu nunca cagou na roupa? Eu já, né? Eu nunca... Tu já cagou na roupa, mano. Credo. Tu nunca. Tu já cagou. Nojenta. Não dá isso daqui pra cá, que eu já caguei também. Eu nunca mandei mensagem pra ex e apaguei depois. Mandou um oi, tô com saudade. Não, mandei assim... Oi, quero te ver. Não, mas... E aí, tudo bem? Aquele... Foi melhor do que aquele oi sumido. Mandou um... E aí, tudo bem? Ela cagou pra mim, aí eu... Ah. Ela não visualizou, mano. Porque foi muito rápido. Eu mandei e depois já me arrependi. E olha que eu nem bebi e fiz isso. Imagina se eu bebi. O que é que eu ia fazer? Eu me livre. Nossa, tirar um pedaço da sua unha, dá pra capinar esse mato aí todinho, olha. É isso. Quando a gente não tem nada o que fazer, a gente inventa. Tamo aqui. Gravando a unha. Gravando a unha do pé. Filma que tu tá dormindo. Olha lá, você acaba com a outra dormida? Tu não tava dormindo, mano? Ah, agora ela tá dormindo. Mano, e o ônibus abandonado tá bem rir. Antes de escurecer, não é o pé daqui. Por que eu não quero ser... Pegar um... Achei um micos e fiquei feliz. Não é micos? É, 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 é. Achei um... Retos? Vieto. É cheetos, mano. Tá escrito Ué. Cheetos. Achei um cheetos e fiquei feliz. Olha como eu tô feliz. Cheetos. E o Eli vai ter que ir lá pra frente. Lá pra frente, mano? Por que tá me tirando do meu conforto pra ir lá pra frente? Eu quero dormir. Vai, sério, é um. Ah, mano, tá bom. Mas o Eli trouxe um avisseiro encoberto, então, ó. Tá perfeito aqui, ó. Só... Só tchufo. Só deitar aqui agora. E dormir. Se bem que tá calor, né? Mesmo assim, eu gosto de dormir de coberta. Pode estar calor o que for, mas eu tenho que dormir de coberta. É isso, enquanto ela dorme, nós comemos, né? Não, nós comemos não. Ah, vou comer. Não, Eli. Aí tem que eu também comer, uai. Do nada um cavalo ali veio fazer companhia pra gente. Do nada. Como vocês estão vendo, mano, tá quase escurecendo já. Graças a Deus, tá chegando a noite. Vai dormir aí, pra sempre. Nós estamos indo embora porque já tá escuro. E vai começar a brotar as visagens, né, mano? Como é que tá o tempo? Olha aqui as gotinhas de chuva aqui, ó. Filma aqui de perto pra eles verem. Ah, pô, um monte de pinhinho de chuva. Já tá chovendo, mano. Olha aqui no lago da Ocidente, tá tendo show aí. Vamos dar um rolezinho por aqui, ver o que é que tá tendo. Pulando, pulando, pulando. Que isso, bebê? Né, os restos mortais do Natal. É, os restos mortais. Aduizinha. E você vai ficar até fevereiro, né? Até fevereiro? Ei, eu vou tirar só no carnaval, mano. Olha a luzinha. Como que eles entrou, mano? Do nada. Olha lá, tem uma brechinha lá. Como que eles entrou? Do nada o bicho engaiolado aí. Todo mundo cansado, na merda. Mano, eu tô com sono mais, hein? Tudo, tudo, minha tarde toda, ainda tá com sono, mano. Pensei, eu tô meio, sei lá, meio lerda. Mostra aí o que que sobrou de comida ainda. Só o chocolate. O resto tudo já acabou, né? E o refri aqui. Olha o tanquinho. E sem a tampa, né? Que a bonita perdeu a tampa, né, mano? E, mano, e olha, já chegou a noite, velho. Já tá. Lá vai lá comer o chocolate. Pensei que ia endurecer de noite ainda. Não endureceu, mano. Olha como tá isso. Te falei, vai. Tá mole, 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 mole. Eu pensei que ia endurecer, mano. Aqui, olha. É onde nós vamos dormir daqui a pouco. Lençolzinho, travesseiro. Ali tá minha bolsa com meus bagulhos. Não, eu vou dormir lá, tá? Eu? Olha. Eu vou dormir aqui na frente, é? Claro. Eu vou acordar todo engembrado, igual um corcunda de Notre Dame, mano. Todo torto. É isso. É a vida, né, mano? E a chuva vindo. Olha a chuva de infinito. Levanta, mulher. Pelo amor de Deus, tá acabando. Reage, mulher. Reage. Tá acabando, ô. Tá acabando, tá acabando. Eu tô cansado, mano. Pelo amor de Deus. E agora, Diffin? Não sei. O que a gente vai fazer, mano? E é isso, né, mano? Começou a engrossar a chuva, né? Aí. Fecha o vidro da frente e deixa o de trás aberto. Bonito, né? Olha aí, ó. É bom que tá molhando a cama da bonita, que quer dormir no conforto. Vai molhar tudo mesmo. Tem que molhar a tua cama mesmo. Aí, velho. Eu tava aqui, né? Com a garrafa. Tentando fechar. E aí, o que aconteceu? Fechei, sim. Fechei o refrigerante no carro todinho. Tinha que ser. Mas é a minha culpa, porque eu que perdi a tampa, então... Nossa, mano. Agacha agora, mano. Como é que eu não deixo isso? Vamos deixar aqui. Pronto. A garrafa amassada. Perfeito. E a cama dela tá ali, hein? Belíssima. E a minha cama, onde é que tá, Diffin? É pra onde tu tá. Que soltária. Não é mole, não, ficar dentro do carro 24 horas. Minhas costas, meu piscou. Tudo doido. Gente, o carro pifou. E agora foi? Desliga lá a tela, porque tava piscando as luzinhas, ó. Não tá funcionando mais o carro. Gente, eu desliguei o flash. Só pra vocês verem um pouco, tá vendo? Ó, que tá piscando tudo. Caramba. Eu não sei o que foi que aconteceu aqui, que o carro não tá mais ligando, véi. Será que não foi o refri que derramou? Que pariu, Dini. Gente, a gente tá aqui pensando se foi por causa do refri. Aí, velho. Eu tava aqui, né? Com a garrafa. Tentando fechar. E aí, o que aconteceu? Fechei, sim. Fechei o refrigerante no carro todinho, então... Eu acho que foi, ó. Não dá pra ver que tá piscando, mas tá piscando o carro. Olha aqui, olha aqui. Vou abrir aqui o negócio pra ver. Caiu dentro. É, pra ver se caiu aqui dentro. A gente já tinha pedido a pizza. A pizzaria de cabelo de frente, ó. E do lado da minha casa. Olha aqui, abriu. Abriu. Olha aqui. Caiu coisa dentro? Não, mano. Não tem nada molhado, ó. Vou abrir aqui. Ó, super ringue aqui. Calma aí. Deixa eu passar meus chinelos. Vou sem descalço mesmo, no chão molhado. A gente não tava com o som ligado, não tava com nada ligado. Tava só dentro do carro. A música a gente botou no celular e descarregou. E foi. Que merda. A gente nem usou o som, não usou nada. Nem ar-condicionado a gente usou. Nada, nada, nada. Nada, nada. Vamos ver se a gente acha algum carro pra fazer chupeta aqui, pra poder ligar o carro. O Edith tá ali, na esperança de achar alguém. Faz chupeta no carro. Tururu. Tururu. Tadinho. Tururu. Pediu a mãe. O povo aqui é ruim, gente. Tem que se passar direto. Ô, mãe, eu peito. Deus me livre. Olha, um carro vindo. Sufesa, me ajuda. Passou reto, velho. Passou reto. Vocês viram, né? A maldade da pessoa. Gente, eu vou gravar aqui de dentro, porque senão as pessoas vão achar que é trollagem. As pessoas devem achar. O cara parou, mano. O cara parou. Só que ele, eu acho que ele viu o celular, ele foi embora. Ele pensa que é trollagem, mas não é, mano. Olha aqui, olha. Filma aí, gente. Nada, mano. Nada. Nada, pelo amor de Deus, mano. Olha, o Edith tá tentando a mim. Hoje passou um carro. Não parou também? Ou parou? Ele parou, Eli? Ele parou. Olha lá, o Edith tá indo lá, gente. Ele foi lá ver se consegue o carro de chupeta lá com o primo dele. Aí ele vai voltar pra ajudar nós. Ele falou que viu a gente ali no canto e já vinha ver o que tinha acontecido. Caramba, mano. Caraca, velho. Aí ele vai ver se consegue lá. Aí eles foram lá, ó. Ele vai ver. Eles foram lá. Gente, eu acho que... É, o carro chegou aí, ó. O Edith tá indo lá pra ver. Mara que dê tudo certo com esse carro, gente. O que é isso? É, empurrar pra ver se ele liga. Sai, sai. Então a gente empurrar. Gente, conseguimos aqui a ajuda. Eles estão empurrando aqui o carro, ó. Não empurrar não. Vai dar certo. Só aqui. Entra. Só aqui. Entra aqui. Vai. Mara que dê certo. Olha o perrengue do vídeo de hoje. No meio da rua, ó. Na escuridão, a rua não tem quase mais ninguém. E a gente tá aqui. No tranco, vai ter que ir. Bora, papo. Negativo, negativo. Negativo, meu barulho. Negativo, negativo. Vem. Negativo, vamos. Tá quase, tá quase. A gente veio de lá, ó. Descendo com ele. Ele não ligou ainda. Tá complicado. Tá difícil. E agora? Só Deus na nossa causa. É, meu filho. O perrengue. Gente, conseguiu achar uma chupeta. Ele está na distribuidora. E aí vai arrumar aqui agora, ó. Se Deus quiser... Não morreu não. Você foi lá. Tava hoje, hein? Na distribuidora lá em cima. Eu já fiz lá. Eu já fiz lá. Aí já tá até essa hora, viu? Olha, só na minha frente. Seu carro não tem conta corrente não, né? Seu carro não tem conta corrente não, né? É o carro que eu já tinha que comprar. Não, não. É alarme, né? Não, é não. Não é? É diferente. Eu comprei ele normal, assim. Olha esse negocinho. Ah, tá. É uma terninha. Aqui... Deixa eu ligar. Foi? Tá ligando. Não funciona. Tá achando, tá vendo, ó? Dá. E aí? Tá quase. Esperar carregar um pouquinho. Será que vai agora? Vai esperar carregar esse negócio aí pra conseguir ligar o carro. Tem que esperar dar uma carguinha. É. Tem que esperar dar uma carguinha. Liga o farol, tá? Vou ir automático. Tá quase. Vai dar certo. Vai dar certo. Foi? Ligou. Foi? Ligou, gente. Valeu, mano. Você é doida. Salvou, bicho. Eu já tava puta que pariu. Só de falar carregar. Eu já tava... Meu Deus do céu. Ligou, gente. Graças a eles, né? Que eles ajudaram a gente. Ó, funcionando. Porque agora o alternador dele já vai gerar a carro. É. Pode tirar agora? Pode. Pode tirar. Porque agora eu não digo, não. Pode tirar? Tranquilo. Perrengue, menino. Perrengue, menino. Tá, pô. O que é o nome do seu canal? É, ele e Mirani. Vai passar a coisa. Viu? Valor. Se embora, o carro ligou. Tá lá, funcionando. Não, não. Não, não. É rápido. Tchau, mano. Boa noite, sabe? Obrigado. Tchau. Deus abençoe, viu? Eu também. Ai. Tchau. Tchau. Deus abençoe você. O senhor também. Vai com cuidado, viu? Não tem essa samaninha aqui. Vai deixar. Caraca, meu Deus do céu. Funcionando tudo. Tudo certinho. Agora, como descarregou isso? Opa. Deixa ligado. Vou deixar andar. Não vou sair, não. Vou ficar aqui. Falou. Vamos, vamos, vamos. Ai, meu Deus. Não vai sair daqui, né? É, mano. Depois dessa... Depois dessa, vamos finalizar o vídeo. E amanhã eu vou levar na mecânica para saber se foi só a bateria ou se estragou alguma coisa, né, mano? É isso aí, família. Vocês acompanharam aí todo o perrengue que a gente passou. A gente só não vai continuar o desafio porque eu vou ter que levar amanhã na oficina para saber se... Já saímos do carro também, né? É, a gente já saiu do carro também. Aí não tem mais nem como, né? Já saímos do carro. Era 24 horas dentro do carro. Mas vocês acompanharam grande parte aí da jornada, mano. Vamos fazer um outro, né, Jane? É, 24 horas. Eu fiz alguma coisa. Comente aí o que vocês querem que a gente faça. Dei 10 aí de... É, de algum 24 horas que a gente faça, né, Jane Bonita? E passe lá no meu canal, tá bom? Ele vai deixar inscrito aí para vocês. É a Jane Cartiel. É o conteúdo da Morando Sozinha. E é isso, mano. Vamos tentar gravar... Vou tentar gravar mais conteúdo como esse para vocês, trazer para cá. E é isso. Tamo junto, família. É nóis. Até o próximo vídeo.